Música Meu Deus do céu, na Inglaterra, clínicas particulares acertam fazer abortos em mulheres que simplesmente não querem ter o bebê de determinado sexo. Ela quer menina? Ah, é menino, então pode abortar. Ela quer menino, pode abortar se for menina. A prática é ilegal, mas está crescendo na Inglaterra e ninguém faz nada. Quer dizer, o governo não quer fazer nada contra. Por quê? Porque faz parte do plano da ONU universalizar a prática do aborto. Assim como universalizar o casamento gay, etc, etc. No Brasil até aqui, querem fazer a comissão de reforma do Código Penal, querem descriminalizar o aborto realizado até a 12ª semana de gravidez, quando o médico mostrará que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Ora, mas esse é o julgamento mais subjetivo do mundo. A mulher pode até ter uma crise psicológica durante a gravidez e depois ficar boa. Isso acontece muito, a mulher está em crise psicológica. Eu já vi isso com parenta minha. A mulher durante a gravidez, desesperada, querendo abortar, depois que nasceu o menino, ficou tudo maravilhoso. Eu tinha uma aluna que descobriu que o namorado era viado. E falou, ah, e agora o que eu faço? Vou me matar, vou abortar. Eu falei, não, ela é viado. E o namorado dele falou, ótimo, você paga um e leve dois. E está reclamando do quê? Levei o negócio para o lado da piada, desconversei e no fim convenci. A menina não devia abortar. O garoto hoje tem 23 anos, a mãe está felicíssima. Você está entendendo? Ou seja, é a gayzice do marido, do namorado. Isso não é pretexto para abortar, meu Deus do céu. Você quer saber? Não é nem pretexto para te separar do cara. Conversa com eles, tudo se ajeita no mundo. Tem um pouco de paciência com as pessoas. Então, a mulher pode estar muito desesperada durante a gravidez, depois que nasce a criança, sara tudo.